Seja bem-vindo ao canal Gedilso Canal TV. Então, um bom dia a todos, Gedilso, eu não sei se você nasceu aqui nessa região. Isso aqui, eu tô no pé da Serra de Catarina, certo? Isso aqui é cercado de serra, o pé da serra aqui. E aqui é um lugar muito bonito. Eu, Gedilso Leandro do Carmo, nasci na cidade de Catarina, que tá em cima da serra. A cidade de Catarina tá em cima da serra. Agora, Gedilso, essas nossas origens no passado, tem uma história que eu parei aqui, justamente por causa que tem tudo a ver com as nossas origens. O que tem a ver com nossas origens aqui no pé da serra? Aqui, ó. Essa casa é igualzinha a casa que nós nascemos. Nós nascemos tudo numa casinha igual a essa. Isso aqui no estado do Ceará é chamado Casa de Taipo, certo? Mas eu tenho a honra e o prazer de dizer a todos os brasileiros que ouvi esse vídeo, eu tenho o maior prazer em dizer e sou feliz em saber que nasci em uma casinha dessa. Porque os meus pais sempre foram felizes, criou 13 filhos. A minha mãe teve 17 filhos. Morreu alguns e ficou vivo 13. E todos os 13 foram criados numa casinha igual a essa. Talvez até menor, certo? O nosso pai sofreu muito pra criar os filhos, mas criou com dignidade, trabalhando, certo? Trabalhando na roça, arrancando toco. Vocês não sabem o que é arrancar toco? Arranca toco no Ceará. Chama quando a pessoa vai na roça, broca e faz uma roça e ali trabalha pra sustentar os filhos. Plantando arroz, feijão, milho. E nós, gente, nós fomos criados numa casinha igual a essa aqui. Inclusive, aqui tem tudo a ver, certo? Quando a pessoa era mais ou menos, já morava numa casinha igual aquela ali de tijolo. Esses tijolos ali é feito, é queimado em caieira. Não existe nem cimento. São tijolos feitos de barro vermelho. E aqui está a serra, que cerca esta casinha, casinha muito bonita. Aqui eu estou próximo do Sabiá, onde nasceu meu pai. Aqui o que tem tudo a ver com nós, com a minha mãe, é também que minha mãe plantava hortas. Hortas é plantada assim, ó. E eles fazem um geral. Aqui você está vendo aqui, ó. Isso aqui é coentro. Você que vai na feira aí e compra o coentro pra temperar o arroz, o feijão, a carne. Pois aqui, ó. A minha mãe faz isso aqui, ó. A minha mãe plantava coentro assim, ó. Eles fazem um geral, colocam as pernas. O povo do Cito é inteligente. Ela faz isso aqui, ó. Aí, aqui plantava coentro. Isso é o que minha mãe fazia. E até hoje, essa tradição segue aqui no sítio. Já aqui, ó. É a cebolinha. Cebolinha que você coloca aí, ó. Na carne temperando. É isso aqui, feito também. No geralzinho, bem feito. Aqui a dona, disso aqui, ela vem todo dia. Ali está um açude no quintal da casa. Tudo aqui é perfeito. Tudo isso aqui é bem feito. Olha que maravilha. Olha ali a casinha. Tenho prazer. Parei aqui porque fui numa casinha dessa que eu fui criado com muita honra e dignidade de dizer que o meu pai e a minha mãe. Venceram trabalhando e criaram todos nós com dignidade ensinando a nunca fazer as coisas erradas. E aí nós aprendemos a viver trabalhando para ser digno e nunca alguém chegar a tirar a pedra e dizer que um dos filhos de José Leandro do Carmo e de Francisca e José Mariano do Carmo deu para o que não presta. A nossa vida foi trabalhando e ensinado pelos nossos pais. E aqui está a cebolinha. Cebolinha mais graúda. Aqui é onde tempera a carne para a carne ficar gostosa. Olha como eles plantam aqui. O povo do Ceará é um povo inteligente. Principalmente o povo do Ceará é um povo inteligente que a ciência muitas vezes desce para conversar com os agricultores, para levar para a ciência alguma coisa. E aqui vem chegando o guarda. O guarda no Ceará é cachorro que protege as casas. Ele fica de guarda nas casas. Esse aqui é bem carinhoso. Olha só, nunca me viu, mas está aqui pulando. Então está aqui. Então está um povo feliz que mora aqui. Eu não vou entrevistar o dono da casa aqui. Ele me deu permissão, mas ele está ocupado. E aqui a gente está falando de um município que está aqui, que pertence ainda à cidade da Copiara. Depois da serra ali é Catarina. E aqui está a casinha, como eu já mostrei. E aqui está mais um guarda, que é o cachorro amarrado ali. Entendeu? No cito, os guarda são esses animaizinhos muito carinhosos. Nas grandes cidades, alguém contrata ou vigia armado para guardar vossas casas, vossos palácios. No cito, apenas um cachorrinho amarrado. Quando vem o perigo, ele late. O dono da casa vem e às vezes o perigo vai embora. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.